Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha prima. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu e a Duda vamos estar mostrando aqui o fundo da casa dos meus tios. Aqui, gente, a gente vai começar mostrando pelos pés de jabuticaba. Aqui são três pés de jabuticaba, gente. Está vendo, gente, como é lindo? E a gente vai mostrar mais lugares, né, Jojo? Deixa eu mostrar mais um pouquinho que a gente vai começar a mostrar mais. Amores, a gente veio aqui mostrar a horta. Vamos lá, Lili. As cebolinhas, as couves, os pés de figo. Muito bonito, né, gente? A gente vai vindo caminhando para entrar mais aqui na horta. Olha os pés de milho, gente. Que bonito. Aqui, para vocês verem. E venham, tem mais, né, pra vocês. Olha só, gente. Olha aqui, gente. Que lindo. Esse pé de figo aqui, gente. Tão bonito. E esse daqui também. Gente, olha que cavalo lindo. O nome dele é Roxinho, né, Jojo? Olha como é que ele está lindo. Ele está passando. Muito fofo, né, gente? Ele é muito, muito lindo. E ali também tem um pé de uma fruta, gente, que eu esqueci o nome. Tem dois pés de goiaba. Tem dois pés de goiaba ali perto do Roxinho, está vendo? Eles ainda não floresceram de dar a fruta, mas está começando a florescer. Aqui, gente, também é o curralzinho onde o Roxinho fica. Aqui, gente, tem um pé de abacaxi. Olha que lindo, gente. A gente estava caminhando e achei esse pé maravilhoso de abacaxi. E a gente alembrou o nome daquele pé lindo que está cheio de... Junipapo. Junipapo, gente. Ali, gente. Vamos filmar, Lutinha. Vamos filmar. A gente vai dar o zoom pra vocês verem bem melhor o pé de Junipapo. Olha, gente, ele está carregadinho de Junipapo. Que lindo, né? Junipapo. Junipapo, gente. A língua enrolou. Não é, Jojo? É. E a gente vai mostrar mais pra vocês. Amores, eu e a Jojo veio mostrar aqui o pé de alcerola. Olha que lindo, gente. Ele está todo carregado de alcerola. Esse é o pequeno, o grandão. Está lá na frente e a gente vai mostrar pra vocês. E também aqui tem o pé de laranja da terra. Quer falar alguma coisinha, Jojo? É, tem o pé de mandeceira também. Aqui é uma espada. Aqui, gente. A Lili vai dar o zoom pra vocês verem o pé de laranja da terra. Olha isso. E a gente vai mostrar o pé maior de alcerola. Vamos lá, então, mostrar. A gente vai vir, gente, por aqui. Vem, gente. Aqui, gente. A Jojo agora vai falar pra vocês. É, esse aqui é o pé maior da alcerola. São, acho que são dois em um. Aqui eles juntaram e parece que ficou um. É, gente. Olha como é que é lindo. Ali tem o pé de mexerica também. Aqui, gente. Elas são muito grandes, gente. Olha que lindas. E bem docinhas. Amores, esse é o pé de que, Jojo? De abacate. Tô nascendo algum abacate. Aqui, gente. Olha esse abacate. Que lindinho. Tá começando a nascer. É ainda um bebezinho, gente. Aqui também tem muito aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue. Tá conseguindo, Alê? Tô. Aí, gente. Muito lindo. Eles estão começando a nascer agora. A gente também vai mostrar o pé de pinha pra vocês. Amores, sabe que tá aqui no pé de pinha? Olha que lindo, gente. Aqui é uma joga muito boa. A gente vai entrar aqui embaixo pra vocês verem. Olá, amores. Aqui é uma joga muito boa. Não é, Giovanna? É. É muito bom pra gente. Mas eu vou fazer um pouco de relaxar. Amores, eu vou mostrar pra vocês. Tá o pé de pinha lá dentro pra vocês verem. Eu peguei aqui o celular da Aline pra mostrar lá dentro. A Jojo já tá caminhando. Deixa eu ver se dá pra pegar a Jojo. É, ela tá ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês pra ela, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, gente, é muito bom. Pra fazer um piquenique, alguma coisa assim. Não é, Jojo? É. Aqui é, Jojo, gente. Aqui, gente, é uma sombra muito boa. Como vocês podem ver. É muito relaxante, né, Jojo? Demais. A gente vai mostrar também mais algumas coisas pra vocês. E daqui a pouco a gente finaliza o vídeo. Gente, a gente tá aqui perto do roxinho. Aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver, né, gente? Aqui. Gente, a gente já vai finalizar o vídeo, né, Jojo? É. Espero que vocês tenham gostado do... Tô, né? É. Pelo fundo da casa dos meus tios. Verdade, gente. Daqui a pouco a gente traz mais vídeos assim, né, Jojo? E, ó, um beijão pra todos vocês. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sino das notificações. E deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau!